E ontem nós mostramos um protesto de famílias sem teto no bairro Santa Maria, zona sul da capital. Foi citado na reportagem que o movimento dos trabalhadores sem teto, MTST, estaria planejando invadir uma área. Informação que é negada pelo movimento. O repórter Leonardo Barreto conversou com o representante do MTST e tem as informações. Acompanhe. Aqui comigo os dois advogados do movimento dos trabalhadores sem teto em Sergipe, Isadora Brito e Jean Ravelic. Inicialmente eu converso com a Isadora. Isadora, diante do posicionamento dado pelos manifestantes lá do bairro Santa Maria durante a reportagem, o que o movimento tem a dizer? Então, soubemos disso ontem, logo após a veiculação da notícia. Procuramos a TV para o direito de resposta, fomos prontamente atendidos, porque entendemos que a pauta da moradia é uma pauta muito cara para nós, para o Sergipe Panos, e que precisamos discutir sobre isso. Não há política pública, nem no âmbito estadual, nem no âmbito municipal. É uma pauta muito importante, o número de sem teto só aumenta. Isso, obviamente, vai ecoar nas ocupações e a informação dada nos prejudica, prejudica a imagem do movimento, que precisa se retratar com relação a isso. Eles disseram que vocês estariam tentando dificultar ou invadir o terreno lá. Isso procede? Não, a informação não é verdadeira. O MTST tem uma política nacional de só ocupar terrenos que não cumprem a função social. De forma alguma, pretendemos em nenhum momento disputar a pauta da moradia com outro movimento. Ao contrário, a nossa política é sempre somar forças para que sejam construídas moradias populares para as pessoas que mais precisam. Muito obrigado pelas informações. Já diante dessa polêmica que acabou envolvendo os dois movimentos, vocês pretendem adotar alguma providência? Olha, as providências jurídicas estão sendo estudadas por mim e pela doutora Isadora, mas o direito de resposta já contempla em muito nossos anseios e o anseio do movimento dos trabalhadores sem teto. Eu gostaria de frisar o que a doutora Isadora falou, que o movimento dos trabalhadores sem teto jamais, jamais entraria em qualquer tipo de conflito com outro movimento por direitos adquiridos. Ou seja, quando um sem teto avança, seja ele de qualquer bandeira, de outro movimento, outro coletivo, o MTST está junto na luta e, como eles bem dizem, é para valer. Ou seja, nosso papel como advogado é apenas assegurar que não haja também conflito em relação a isso. Muito obrigado pelas informações. Está aí o direito de resposta dado. Segue no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.